Diretamente aqui da Paróquia Sagrada Família, eu, Padre Rodrigo, em nome do nosso CAEP, que é o nosso Conselho Administrativo Econômico da Paróquia, aqui na pessoa do nosso Presidente Executivo, o Ayrton, e também a sua esposa, a Keile. Queremos então agradecer a cada um, a cada uma que participou, que se envolveu da nossa tradicional Festa da Colheita 2022. Foi um sucesso, depois de dois anos sem poder fazer festa, aglomerar, estar junto, festejar, lazer. Então a gente esse ano teve a oportunidade de oferecer a toda a cidade de Nova Mutum. E superou-se todas as expectativas. Então nós queremos imensamente agradecer a todos os envolvidos. E queremos hoje apresentar a toda a cidade de Nova Mutum, os ganhadores então da ação, entre irmãos, a nossa tradicional rifa, onde a gente sorteou no último domingo o valor de 35 mil reais distribuídos então nos prêmios aos nossos ganhadores. Então aqui eles representam todos aqueles que compraram, todos aqueles que de uma forma ou outra contribuíram para o êxito desta grandiosa festa. Então que Deus continue a abençoar a todos e esse dinheiro todo arrecadado nós com certeza iremos investir em salas de catequese, reforma e também já pensando em futuras capelas, igrejas, templos religiosos aqui na cidade de Nova Mutum. Porque a missão de todos é levar o Cristo, nossa razão, nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Primeiramente gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que nos apoiaram neste movimento, nos recursos para que a gente pudesse fazer a nossa rifa. Agradecer a todos os segmentos da nossa paróquia, os movimentos pastorais que se envolveram, que se dedicaram na venda das cartelas. E principalmente também agradecer a comunidade que participou, que contribuiu, que adquiriram os números, que participaram também na nossa festa, que foi feita com muito carinho, com muita dedicação da nossa parte, muitas pessoas envolvidas. É uma festa de uma grande dimensão. Nós estamos aqui com a nossa irmã, Juleika, representando os cinco ganhadores que ganharam mil reais. Então a gente quer agradecer vocês e a gente gostaria também que vocês dessem uma resposta, um feedback, da alegria de ter ganhado mil reais. Eu fiquei muito feliz. Na verdade, eu fui a primeira a ser sorteada. Eu não estava aqui na festa na hora. E na hora que eu peguei meu celular, tinha um monte de mensagem de gente mandando mensagem, você ganhou, você ganhou. Fiquei bem feliz e muito grata, na verdade. Fiquei feliz por ter ganhado e mais feliz ainda por ter ajudado a Paróquia Sagrada Família. Qual que foi a reação aí quando a senhora ficou sabendo que ganhou cinco mil reais, que dá para fazer muita coisa, né? Nossa, muito feliz. Nunca ganhei nada. Nem é pelo prêmio, mas sim por participar, né? Todo ano eu participo quando tinha festa e nunca ganhei, mas o importante é participar. Fiquei muito feliz. Em nome do meu irmão, então, ganhador Matheus, venho aqui agradecer a Paróquia. Todo ano também participamos. Eu, meu irmão, meu pai, minha família, né? A gente sempre participa. E dessa vez, meu irmão teve a sorte de ganhar esse prêmio de 10 mil reais. Ficou muito contente de estar lá na fazenda, trabalho. E quando ficou sabendo da novidade, ele já ficou, já deu uma ligada para a gente, já ficou alegre lá e comemorando. Mas o importante é sempre participar, se envolver nas ações da paróquia. E é isso que a gente faz todo ano e vai continuar fazendo com certeza que vale a pena, né? Nós estamos aqui com a dona Clary, da La Costa, que ganhou, então, o valor de 15 mil reais, que é o primeiro prêmio que foi sorteado, né? Na nossa festa da colheita. Então, ela quer falar um pouquinho também da alegria de receber aí o primeiro prêmio no valor de 15 mil reais. E aí? A alegria é imensa, né? Dá para ter uma noção de quem ganha uma mega cena, como é que deve ser, né? Mas a alegria de todo ano participar, eu acho que é maior, porque a gente vê construindo igreja, tudo a cidade melhorando. Então, essa alegria que é de quem participa, eu acho que é maior, quando você vê o resultado disso tudo, né? E uma coisa que meu pai não está aqui, mas sempre deixou muito claro para nós, é participar dessas coisas da igreja, desde que nós era pequeno, né? E sempre ter muita fé. Isso ele passou para nós e essa fé, que no dia que o menino mexeu lá, eu falei, aquele número é o meu. E antes de eu ir para casa, né, com o espeto, que eu tinha comprado a carne também, eu falei para a minha cunhada, nós vamos almoçar com a minha mãe, mas eu vou voltar a pegar a minha premiação. E assim foi. Muita alegria. Então, nós queremos agradecer e façam bom uso desse valor, tá bom? E que Deus te abençoe. E aqui, então, nós encerramos, então, a entrega dos prêmios da colheita 2022, agradecendo imensamente a todos os envolvidos. E parabéns aos sortudos, que Deus te abençoe. Até a próxima, até o ano que vem, se Deus quiser.